Música Alessandre Cisarria 200 Tô com uma balaclave aqui Vou fazer o teste da Z650 nova aí, show de bola, viu? E agora eu vou só curtir aqui a volta pra casa, sem conversa pra trabalhar. Tá vendo ali que irá passar no Congo, olha aí. Passou. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.